E agora vamos aprender a fazer um pudim de tomate inglês com a nossa amiga Sandra, a Biqueira. A Biqueira As coisas me duram e algumas receitas também. E hoje o pudim que eu vou fazer é um que se calhar muita gente não conhece, que é bom para desenguar dos outros degustos e que se faz com a fruta da época. E é o pudim de tomate inglês. E o que é que é você? 15 tomates inglês 2 pacotes de notas 1 lata de leite condensado 5 folhas de gelatina Em mais, seja 10 tomates inglês, que é para depois ralar e botar por cima. Primeiro, corta-se os tomates em metodes e espreme-se para tirar a pulpa. Deita-se numa tosa e despoja com as mãos, desfoja os pedaços maiores e deixe-se de porte. Os tomates que são para deitar por cima são espremidos e ralados com a varinha mosca. A seguir, põe-se as folhas de gelatina numa tosa, com um pedacinho de água fria para amolçoir. Bate-se as notas até ficarem bem fiufas. E aqui está, botar umas gotinhas de limão, que ajuda as notas a levantar a melhão. Depois, junta-se a lota de leite condensado, a pulpa dos tomates e envolve-se tudo. Escorre-se as folhas de gelatina que estavam na água e derreia-te numa nadinha de água quente. Meia-se com a vara de arames para desfazer bem. E depois, acrescenta-se à tosa do pedonho e mistura-se. Unta-se a forma com a cosquinha de alho e embarca-se tudo lá dentro. Põe-se no furogroveque e deixa-se fequear até endorceir. Para desenformar, arranja-se uma tosa ou uma panela onde cabe a forma do pedonho. Bota-se à água quente e mergulha-se a forma nessa água, que é para ajudar a descolor. Mas tem de ser rópte, que ele pode retomante. Vira-se para cima de uma bandeja e bota-se por cima à cobertura. E está pronta com a mulher até lá em baribés. E agora, vá-se ver se está mesmo boa. Está gostoso! E para brindar à faiesta, é um vinho de madeira. E agora, vá-se ver se está mesmo. Olha, vou ter que experimentar esta receita, porque eu tenho uma amiga que tem um farm e tem muito desta fruta durante o verão. E então, vou começar a fazer um pudim. Talvez um grupo de amigas a fazer um pudim, a ajudar todas. Porque senão eu como o tomate do inglês todo sozinha. Obrigada, Abiqueira. Vamos agora ter os últimos bons conselhos. Parte final, logo a seguir. Agradecimentos. Obrigada, Abiqueira. Excursão a São Miguel para o Sr. Santo Cristo. Com voo, hotel e passeios turísticos. Excursão de 30 de abril a 8 de maio. Marque hoje o seu lugar para as festas do Sr. Santo Cristo dos Milagres em Ponta Delgada. Preço de US$ 3.899. Inclui as taxas. Espaços são limitados. Confirma hoje mesmo o seu lugar. Contacte Nelly Pedro no Peerless Travel. Terminando a programação de Gente da Nossa, que teve início às 8 horas, agora às 9h30. Estamos a chegar ao fim do programa com Bom Dia. Espero que gostaram do que apresentamos hoje. Para a semana temos um especial de Dubai para todos vós, porque temos estado em excursão em Dubai. Já voltamos, mas estivemos em Dubai a fazer uma excursão com amigos que nos acompanharam e queremos apresentar a vocês o que aconteceu lá. Estamos sempre ao seu dispor, todos os sábados das 8h às 9h30 aqui na TLN, assim como também nas nossas redes sociais, pode nos acompanhar todos os dias. Foi um prazer estar convosco. Um beijinho. Bye bye. Até para a semana. Tchau. Tchau.